Olá galera, tudo bem? Olha eu de volta na área para trazer mais um vídeo para vocês. Tem informações, o América de Natal, o Novo Horizontino e até a Chapecoense tem interesse na contratação do argentino Diego Torres do Vitória. Se eu fosse eles, eu levava Tiago Lopes. Seria um bom reforço para eles. Eu acho que o Diego Torres ainda pode ser útil no Vitória para entrar no segundo tempo. Para vocês, qual o melhor meia do Vitória? Diego Torres, Giovani Augusto ou Tiago Lopes? Ou pode jogar os três no lixo? Sim, o Vitória tem três milhões da Libra e por que não pode usar? Porque Geninho, ex-treinador do Vitória, acionou o Vitória na Justiça. Então, enquanto o Vitória não pagar Geninho, o Vitória não vai poder usar esses três milhões. É brincadeira para o meu lado, né? Todo mundo processa o Vitória. E aí, galera? Vocês acham justo em as pessoas processarem o Vitória? Mas, vida que segue, né? Eu torceria que o Vitória consiga resolver todos esses problemas. Mas, agora o Vitória se prepara para enfrentar o Novo Horizontino. E tem que ganhar do Novo Horizontino, porque se não ganhar, a coisa vai ficar difícil. Se o Vitória não ganhar, o Leocondé não fica no cargo. Mas, vou torcer que o Vitória ganhe, porque eu sou um torcedor fiel e temos que torcer até o fim. Então, é isso, galera. Se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui.